Não dá, sabe cara, eu tô começando a achar que não tem como. Essa porra cara, essa porra desse modo de motosserro do caralho. Não dá de começar a enxergar o negócio. Tu chega uma palhaçada. Fazer a porra do código 500 vezes não tem como. Difícil. Difícil. Faz muito tempo daí que eu tô tentando ir. Peguei já a TMP, peguei a porra toda. E é muito, muita ceninha, muita coisa. Que coisa infernal. O motosserro maluca. Vamos lá, motosserro maluca. Será que ele foi muito longe? Será? Eu acho que eu falei a mesma coisa no vídeo da menina. Eu acho que esse modo da motosserro maluca só vai ter na dedo. Se não fosse por isso, eu nem ia tentar passar a dedo. Eu ia deixar batido por isso. Zerei a dedo e tava lá. Isso não é nada bom. Ali ia ter a TMP. Cara, aqui é foda, cara. Eu tô nem um fita nessa calça. Eu sabia que ia ter coisa nova, ia ter mais monstro. Logo nessa parte. Porque, pô, é o primeiro inimigo do jogo, né? E... Eu tô ligado que ele não só adiciona o Adlor na motosserro, mas... A gente vai ver que ele fica de mim. Eu vou tocar aqui. Eu deixo aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui o Grip Nonger aqui. Desce. O que eu tô explicando agora? Provavelmente eu vou morrer. Eu morri, mas foi mal. Nem pro Doutor Salvador, essa última vez. Pô, a merda, né? Eu acho que foi. Aqui tem o Grip Nonger. Tem o Grip Nonger. Ali dentro é o Grip Nonger. Impressionista. Impressionista. Já que o cachorro tava diferente. Ali é dinheiro, não queremos dinheiro, somos como esses. Eu passo foda esses caras, vem se esgueirando à esquerda para não fazer uma troca ali. Aqui eu não sei o que fazer, porque eu vou tentar dar um tiro. Não deu nada. Não deu nada. Aí, foda. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, eu gosto de vir aqui pela esquerda, mas tem esse bosta. Aqui tem o pau. Aqui tem o pau de ar, mas tem o que está fazendo. O. O, o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O que é isso? O que é isso? Tá. Tudo bem? O que é isso? Um presente pra você. Merda! Isso! O que é isso? Oi! A bola do Homem é difícil. É difícil. Vai cair para você. Agora já vi que ele assiste. Boa! Boa! Cai para a barra. Vou desesperar Equipar dois Acabou O que? O que? Acabou ھو ыыыыы oi oi ae oi ae Tá-te no oi ae oi ae oi ae A vez que ele fizer esse código e eu errar, eu vou chorar, cara. Pra quem não sabe o código é, tu fica segurando ali um R1, vai. Fica segurando ali um R1, cima, esquerda, baixo, direita, quadrado, triângulo, bolinha, X. Solta. E aí tu solta e vai ativar o modo. Se não, é RNG. Tem coisa aqui, não? Será que ele foi muito longe? Olha, eu cortei dessa vez. A saia é justa, mas a fé é larga. Alguém em casa? Isso não é nada bom. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa senhora, não consegui Não sei como fizemos, mas é desse Não sei como fizemos 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 Vamos lá Aqui dá Aqui Pai, o mundo que me proteja E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?